Caminhar é preciso, estamos quase chegando no santuário de Caravajo, nos braços da mamãe de Deus. É a peregrinação de cerca de 20 quilômetros da gratidão. Estamos nos direcionando para lá com muito amor, com muita fé, e em cada passo, um agradecimento especial pela vida, por tudo que você sente bom, e por todas as oportunidades e bênçãos que ainda estão com você. Estamos agradecendo a mamãezinha do céu, pelos meus 60 anos de vida. Obrigado Deus, é uma loucura, a vida é uma loucura. Boa! E agora, a reta final para chegar no santuário, com as pegadas da gratidão. Pegadas da gratidão. Muito importante sermos gratos a Deus, pela vida, pelas benesses, e por tantas coisas boas, que a vida nos oferece diariamente. Eu sou muito grato a Deus. Vem comigo, vamos agradecer. Me ajude a agradecer, a mamãezinha do céu, tantas bênçãos maravilhosas na minha vida. E na sua. Por que não? Na sua também. Agradeça. Vem comigo, vem.